E o presidente Lula comemorou o crescimento de 0,8% no PIB no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o quarto trimestre de 2023. Esses dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Numa publicação no X, o antigo Twitter, Lula escreveu assim, abre aspas, o PIB avançou no primeiro trimestre deste ano, puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição, chegando ao oitavo PIB mundial, fecha aspas. Ainda de acordo com o presidente, o país está no rumo certo. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, por exemplo, o PIB avançou 2,5%, com um crescimento de 2,8% da indústria e 3% dos serviços, mas apresentou uma queda de menos 3% da agropecuária. Esse índice, que representa a soma dos produtos e serviços finais do país em determinado período, somou 2,7 trilhões de reais no primeiro trimestre de 2024.